100.000? 100.000? Ou 99,999.000? Nossa, tem imposto, até nesse jogo tem imposto, misericórdia. Eu encontro... Oh, velhão, ainda tem imposto! Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E neste vídeo estou com o Gold, significa que vamos para lojas procurar o quê? E vamos ver que encontramos Mawarins à venda. Eu sei que eu falo errado esse nome, mas os Mawarins, entendeu? Aquele cavalo, aquela nova raça, entendeu? Então já vai deixar o like, se inscrever no canal, compartilhando para mais pessoas. Coloca aí nos comentários o quê que vocês querem que eu procure mais nessas lojas de pessoas gringas, porque assim... Mas vamos lá, né? É o seguinte, estou com o Goldinhozinho, Goldinho. Essa série de procurando coisas em lojas, vai ser... O Goldinho vai ser o cavalo disso, né? Porque ele é ouro, entendeu? Entendeu? Então vamos lá, né? Olha essa lua, que linda! Lua de ouro também, tá? Aqui no cantinho tem, olha, já está com a contagem... Cavalo! Já está com a contagem regressiva de 91 horas, tá? Para o centro de reprodução chegar. Ou seja, sexta-feira já vai vir atualização nova, que esse centro de reprodução, eu não sei o que vai mudar agora. Vai deixar as éguas grávidas? Não faço a mínima ideia. Então vamos lá, seguir o nosso passinho, que vamos navegar... Hobbs de negociação, ou centro de negociação. Que aí, o quê? Vai mudar de servidor? Vamos para um servidor diferente, que é um servidor gringo. Uhum, 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 uhum. Fica atento, fica atento, isso é a melhor coisa para você encontrar. Eu estou pobre? Estou sem dinheiro? Estou, mas pouco me importa. Eu não vou comprar nenhum cavalo. Só sei que tem muita gente atrás dos manuares ainda, né, gente? Um bom cavalo e ruim de encontrar. Olha que tanta gente, ok. Então vamos lá para as ilhas privadas, tá? Aqui tem várias ilhas privadas. Então vamos aqui, ó. Para a Evelyn, hein? Evelyn. Para ver o que essa Evelyn tem para vender, tá? É porque... Não sei para vocês, mas o meu jogo está ficando com esses bui do Aquaman, do nada. Eu acho que ele já tem referência ao novo filme do Aquaman, só pode ser. Ok, eu sinto que eu já vim para essa ilha, mas eu não vim para essa ilha, né? É meio diferente. Ok, nenhum Aquatec, nada à venda? Hoje vamos tentar encontrar pelo menos um Aquatec à venda, tá? Aqui tem um o quê? Olha a poção da fada. Quatro. Ok. Aqui também eu tenho outras poções. Essas poções são do evento de Natal, porque teve um segredinho, né? Como eu mostrei no vídeo da tinta infinita, que você achava receita, você sempre ia conseguir aquela tinta, entendeu? Eu mesmo consegui várias tintas de Natal. Ok, tem povo ainda com o espírito natalino, né? Porque ganhou essa decoração no Camatira. Gente, cadê os cavalos daqui? Quando eu quero, não aparece. Ok, vamos lá. Depois dessa atualização dos cavalos, eu percebi que começou a dar uma travadinha maior, sabe? Já era o meu travar do jogo. Começou a travar mais ainda. Quanto mais atualização, mais o jogo tá ficando pesado, infelizmente. E muita gente deixando de jogar ele por isso, né? Gente, essas lojas tá tudo falidas, não tem nenhum cavalo. O que é isso? Por isso que... Ô, lojinha falida, meu Deus. Sem ofensa, tá? Sem ofensa. Vamos lá. Seguindo, vamos navegar. Eu não vou mais com essa com nome loja, porque essa com nome loja tá me decepcionando, entendeu? Então vamos... Ô, eu falei. Olha, agora eles tão deixando essa maçãzinha. Ó. Olha, tem uma flor, outra flor, outra flor, outra flor. E temos um frisium. Um cavalo frisium por 8 mil contos, o mínimo e 8 em 500, tá? Olha, é um cavalo bonito com essa pelagem. É um fígado, não? Como é o nome dessa pelagem? O que é assim? É um castanho escuro. Mas tem gente que chama de fígado, né? Ai, deixa eu ver. É... Expecionar. Um bonito. Informação. É! Fígado. Cachanha e fígado. Eu falei. Eu sabia que era o nome. Cachanha e fígado. Parece um fígado. Eu não faço a mínima ideia. Acho que é porque era um... Um vermelhinho. Não sei. Tá. Para o menos um cavalo a gente encontrou. Mas a nossa meta é encontrar os Mauáres. Mauá... Não, não. É outro lugar, gente. Eu já fui pra cá. Mauáres, entendeu? Aqueles cavalos com orelhinha assim. Meio árabe, entendeu? Mais asiático. Meio da Ásia. É, da Ásia, né, gente? Quer dizer que é asiático. Eu não quero dizer que são só os... Os chineses, entendeu? Indianos também são asiáticos. Ok. Vamos lá. Eu vou... Coisas adatórias até a gente encontrar. Porque qualquer coisa a gente muda de servidor de novo. E tudo mais, ok? Ô, porcaria, eu não tenho nada. Nossa, que bonitinho, ué. Dá pra ver lá dentro, né? Casa Fantasma. Casa Fantasma é show, né? Cinco à venda. Tá, eu quero ver. Vamos lá. Vamos lá. Eu quero chacoalhar. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Bem pebinha, tá? Dois mil anos depois. Ai, gente. Gente, faz meia hora que eu tô aqui procurando um bendito negócio e não encontro. Olha. Eu já mudei duas vezes de servidor pra encontrar. Tem dias que eu tô com sorte. Tem dias que eu não tô não, viu? Uh, a Ilha do Amor. Encontrei, gente. Encontrei. Depois de muitas viagens, de muitas reviravoltas, encontrei. Olha, tá vendendo uma coisa. Uh... Um cavalo árabe de... É o vento do dia dos namorados. Eu jurando que era uma Katec. Katec, não, minha gente. Eu pensava que era uma... Oh, cavalo deprimente. Olha, eles tão vendendo ele por quanto? Cem mil. Cem mil. Ou... Novecento... Ou noventa e nove vírgula nove 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 mil. Só por causa de um real. Que você tiver um real, dá pra comprar... É... Nossa, que bem interessante. Uma cela. Isso. Um guarda-chuva. Ah, não. É uma âncora. Ai, gente. Eu fiquei triste. O povo não coloca mais nada pra vender, não, é? Tô pegando a minha mania de não colocar nada pra vender. Vai, Gold! Oxe, meu cavalo virou mal o caminho. Ó. Bendita ponte que não deixa o cavalo voar. Eita. Coisa. Eu vou desistir dessa vida de... De procurar alguma coisa, minha gente. Ilhas dos Campos Brilhantes. Eu confio em tu, querida. É porque os mamari tão muito... Muita gente atrai, né? Oh, Campos Brilhantes. Eu sei que é o campo. Oxe, uma rena ali. Mas eu queria um cavalo mal o ar pra finalizar esse vídeo com chave de ouro. O objetivo era conseguir um mal o ar. Até agora eu não consegui um mal o ar. Vixi, a menina tá aqui. Oi, menina. Tudo bom? Tudo querida? Gente. Sorry. Desisto. Olha, Isadora. Sim, de onde você é você? Uh, encontrei uma. Ah, não. Tava aqui agorinha. Eu tava aqui agorinha. Oh, tristeza. Ok. Bora lá aqui na alma. Pra ver o que ela tem. Bora, vai. Nada. Só a alma mesmo. Eu não vou desistir. Cinco minutos depois. Ah, eu desisto, gente. Gansei. É tipo isso, entendeu? Ah, lei. Por isso que eu falo. Pegue, navegue pra UB de negociação. Fique navegando. Tá grátis, meu irmão. Tá grátis. É livre. Você não paga nada. Demora nessa bendita terra lá de carregamento? Demora. Mas o importante é você conseguir um cavalo. Eu não tenho dinheiro pra comprar um cavalo? Não tenho. Até no jogo eu tô pobre, infelizmente. Só tô com quatro mil contos. E eu olhei lá, viu? Ok. A gente vai conseguir, rapaziada. Olha que é tanta gente aqui. Se eu não encontrar um cavalo... Olha o mauário ali. Eu queria uma. Aquela pelagem. Que linda. Vamos aqui na Nora. Agora eu acho que eu vou encontrar um cavalo raro. Não é possível. Eu só encontrei um cavalo com... Um friso com um colfiga. Aquaman. Viva o Aquaman. Gente, por que vocês deixam o nome tão chamativo? E eu não tenho nada. Eu tô aqui na Nora, não tô? Aquaman. Virum Aquaman. Nora, minha querida. É bom que você tenha. Gente, quando eu digo não desista nunca. Só desista... Gente, eu encontrei um cavalo fantasma. Eu encontrei um friso V1. Mas eu não encontrei um bendito... Mauário. Tá vendo? Que raridade. Olha, ela tá vendendo um... Vem... Nossa, tem imposto. Até nesse jogo tem imposto. Misericórdia. 275. Fiozinho de... Olha, você pode usar de graça, tá? Eu encontro... Um velhão. Ainda tem imposto. Guarizade e o V1. Gente. Olha isso. Gente. Caro, né? É porque... Eu não sei. Olha, tem dois mil. Aquelas bolas. E um Freezer, um V1. Duzentos... Chapeuzinhos. Eu encontro... Um cavalo de um milhão. Mas eu não encontro... O quê? Um Alcoatec. Tá vendo, gente? Confia nos seus Alcoatec. Cuide dos seus Alcoatec. Porque nem nas lojas os povo estão vendendo. Os povos estão fazendo de tudo. Olá, você. Tudo bom? Licença. E aí, mona? Não tem nada, né? Também veio procurar alguma coisa, né, querida? Eu também, olha. Não encontrei foi nada, querida. A Dev. Eu pensava que era a Dove. Ok, mas, assim, na minha opinião... Estão bem... Bem caro, né? Olha. Gente do céu. Não tem nada com nada. Oi, Isa. Tudo bom? Eu mandei um 7. Ah, ignora. Gente, que chique. Tô amando. Olha essas raízes debaixo da terra. Gente, que lindo. Olha. E... Ah, mas também não tem focaria. Só tem beleza. Mas cadê os negócios? O que adianta só ter beleza, mas não ter joias? O que adianta só ter beleza, mas não ter caráter? Entendeu? Não. Eu também, gente. Eu tô cansado. Tô cansado. A gente encontrou um carrozinho de 1 milhão. Mas a gente não encontrou um bendito Mamari. Gente, o que é isso? Eu pensava que a gente ia encontrar de muitos, um monte de manuares, assim, sendo vendido. Entendeu? Eu pensava que isso ia ser o maior fácil da missão. Mas não é. A meia hora que eu tô aqui, ó. Viajando, viajando, ilhas e ilhas, procurando um cavalo. E a maioria pode ser que tinha cavalo. Só que foi vendido. Gente, eu cansei. Eu cansei dos ma... Não, mas os maus também, realmente, são bem mais difíceis do que o WLW. O pô... Ainda fechou na minha cara. Olha o mini coisa. Olha ali. Eu encontrei um. Encontrei um. Não é na venda, mas encontrei um sendo vendido. Ok, gente. Desisto. Desisto, tá? A gente ainda já procurou tudo em todas as lojas do mundo, mas a gente já encontrou. Pra dizer que eu não encontrei, olha aqui, ó. Tá sendo vendido um... Ai, cadê mais? Cadê mais, gente? Olha aqui, ó. Tá sendo vendido outro, entendeu? Tem um Alcatec também aqui sendo vendido. Ou seja, quer dizer que eu encontrei a venda. Só não. Uma ilha privada, entendeu? Tá na loja aqui, ó. Aqui é uma loja de trocas, tá? Aqui, ó. Outra venda também. Outra venda aqui também. Entendeu? Mas, amores, o importante é dizer que ele encontrou, né? Mas é isso. Coloquem nos comentários se vocês querem mais vídeos. Que eu continue essa jornada em busca do Alcatec. Não é Alcatec. Não é Alcatec, não é Alcatec. Em lojas? Querem? Querem? Querem vídeos disso? Que eu me estressando em busca de Alcatec das lojas dos outros que eu não encontro? Coloquem nos comentários. Já deixem o like, se inscrevam no canal. Beijos, abraços e fui, fui, gente. Tchauzinho.